Salve, salve, galerinha que acompanha o meu canal. Quem vos fala é seu amigo Juliano Mota, diretamente aqui da Capital da Laranja. Pedindo desculpa para todos os nossos telespectadores, todos os internautas que acompanham o nosso trabalho, que a gente teve, que não entrou mais ao vivo, né? Como eram todas as noites, as nossas lives, as nossas transmissões ao vivo, todas as noites, diretamente aqui da Vila do Carareacá, mas infelizmente a gente não pôde entrar devido a problemas técnicos, mas eu estou aqui gravando esse vídeo, gravando o conteúdo aí para os nossos seguidores e para a rapaziada que acompanha o canal, tá? Estou voltando, vou tentar gravar essa nova roupagem de vídeo, né? Com o vídeo gravado, ver como é que vai ficar, certo? Se liga na tela. Estamos no ar. Deixa eu testar o nosso estúdio aqui, se está tudo ok. Um, dois, três. Rapaz, olha. Gostaram do novo estúdio aqui? Estou pensando no nome aqui para eu colocar aqui no meu jornal, tá? Você pode dar sua ideia aí nos comentários também, o nome. Não vai ser JN não, nem JM também não, vai ser outro nome.